O que é o Cláudio do canal? Sir Rob Linux, Brasil! Esse é o seu Sir Rob Linux Notícias do dia 21 de junho de 2021. Desktop, aplicativos, gráficos e jogos. Um alô para a Califórnia, no Paraná. Alô, Rod Linux? Sir Rob Linux Suporte PGO para mais otimizações ao Kernel Linux, Profile Guide Optimization. Como o próprio nome diz, guia de otimização por perfil de compilador. Já está liberada a funcionalidade de compilação pelo LVM Clang, ao invés do GCC. Já temos a otimização LTO e o Kernel Zanmode foi o primeiro a implantar. Agora mais essa, PGO. Também pode ser feita com a compilação por Clang. Ainda não está vigorando, está sendo lapidado, mas é mais uma melhoria que está chegando ao Kernel Linux. Os trabalhos não podem parar. Por Onyx. Novo CadenLive 21.04.2, essa versão desse editor de vídeos simples, porém muito usado no Linux, traz poucas novidades, como a falta do suporte a keyframes em alguns efeitos, como o Gritchon, Scratch Lines e Charcoal. E correções de alguns bugs pontuais. CadenLive.org. Nova versão do Wine 6.11, dessa vez sim, teve bastante coisa. Suporte a temas embutidos nos programas, funções matemáticas CRT importadas do Muslo. Para executar MP3 por Wine, precisa do placote LibMPG123 instalado. Suporte ao CodePage720 de idiomas arábicos. Dizem que Roblox deve funcionar agora. Estava dando erro de servidor. Alô? O Rollo Coaster Rampage falhava na inicialização. Erro de GNU TLS, que estava impedindo de logar no Battle.net da Blizzard, por exemplo. WineHQ.org. Gráfico de Linux. Driver Crocus, agora já está disponível no MESA 3D como alternativa. Ele funciona com placas Intel de 4ª a 7ª geração de GPUs. APUs Intel. Eu já testei com minha HD 4400 Haswell, que já testei com vários jogos há alguns anos atrás. Vamos voltar a testar, mas agora com o Crocus, aos poucos eu vou trazendo alguns testes para mostrar no canal. Para você testar também, você tem que estar com o MESA-Git ativado no seu Linux. Veja na descrição os vídeos que explicam como ativar no Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Art Linux e derivados como o Manjaro. GitLab do MESA 3D e Twitter de Dave Erie. Eric Feilund é o desenvolvedor inicial do Zinc. Drive que converte OpenGL em Vulkan no Linux. Ele trabalhou durante muito tempo em seu próprio repositório, até que a Valve contratou Mike Blumenkrantz para focar em tempo integral no Zinc, transformando ele num drive muito robusto e até utilizável em vários casos de uso e games também. Mas ainda falta bastante trabalho. Na última semana, Mike divulgou em seu blog e conseguiu desvendar alguns mistérios do mundo dos gráficos em relação à locação de memória e conseguiu fazer o Zinc rodar muito melhor, com mais desempenho. Ele fez alguns benchmarks e também testou no jogo Tomb Raider de 2013, verificando que saltou bastante os números de frames por segundo, quase se igualando ao desempenho comum do drive AMD GPU. Tenho feito os testes genéricos e em alguns casos, infelizmente, não tem um desempenho legal. Mas realmente, em outros, chega mesmo bem próximo do desempenho do drive padrão. Colabora.com e blog do Mike O DriveBook RADV para placas AMD no Linux recebeu o suporte inicial ao Ray Tracing, traçado de raios em placas RDN2, ou seja, as RX 6000 compatíveis. Finalmente, mas ainda não chegou no drive feito por desenvolvedores ligados a AMD, o AMD VLK. É o Mesa 3D chegando na frente, e ainda tem um futuro suporte de Ray Tracing para placas AMD anteriores à RDNA. E a minha RX 480 é uma delas, e eu espero que tenha um desempenho razoável, né? Boas notícias para quem tem placas AMD e usa Linux. Por Onyx Seja membro do canal e ajude o seu Rob Linux diretamente. Tem playlist exclusiva para membros, vários vídeos são antecipados, e membros que precisarem terão suporte comigo diretamente. É só me contactar. Games no Linux Desenvolvedores do jogo Path of Kami estão trabalhando na versão para Linux do jogo, para Mac também. Você pode jogar a versão prólogo para sentir um pouco de como vai ser o jogo final, ainda não foi lançado. Use o Proton mesmo, por enquanto. Está escrito que só funciona com o D3D12, então o Mesa 3D precisa ser mais atualizado. Drive NVIDIA também. Você controla um lobo. Das neves. Em 3D de exploração, de desvendar enigmas, e é baseado em contos tradicionais japoneses. Um pouquinho de cultura não faz mal a ninguém. Já coloca na sua lista de desejos para que eles vejam que você está a fim de pegar o jogo e jogar no Linux quando for lançado. Steam News Novo DXBK 1.9 Depois de algum tempo sem grandes mudanças e deve continuar assim, uma nova versão, depois de muito tempo. Estão começando a implantar suporte a formatos Y-UV, como o NV12, onde alguns tipos de mídia dentro dos jogos usam. Como o jogo Nier Replicant 1.22474487139 e contra Rogue Corpse. Está trazendo uma solução para jogos que trabalham mal em taxas altas de FPS e precisam se limitar a pelo menos 60 quadros. Muitos jogos estavam tentando usar o drive de Vulkan Lava Pipe ao invés do drive Vulkan principal da placa-mãe, como o RADV para AMD ou o ANV para Intel. Corrigido. Muitas resoluções de bugs, Final Fantasy XIII, GTA IV, Halo 2. Alguns jogos funcionavam melhor com o compilador LLVM em vez do ACO, mas agora foram convertidos, porque melhorou-se o ACO para funcionar com praticamente todos os jogos de 3D. Alguns bugs relacionados a placas NVIDIA também, não só AMD e Intel. Para quem não sabe, DXVK converte jogos de D3D 9, 10 e 11 para Vulkan no Linux. GitHub do DXVK. O jogo Left 4 Dead 2 recebeu suporte a Vulkan no Linux, no mesmo tipo de suporte que Portal 2 recebeu por DXVK nativo para Linux. Você escreve traço Vulkan na inicialização do jogo e já está valendo. Left 4 Dead 2 é um jogo online cooperativo, ou não, feito pela Valve, onde você enfrenta zumbis nervosos. Corrigiram mais algumas coisas ligadas a Linux, algumas vezes falhava na inicialização, falhava na conversão de algumas localizações. Vai funcionar em ultrawide com Vulkan. Alguns addons truncados foram corrigidos e etc. Será que CSGO recebe esse suporte daqui a um tempo? Seria uma boa. Mas pode não ser tão fácil porque é um dos jogos mais jogados de todas as plataformas. Qualquer alteração na execução tem que ser muito bem pensada. Steam News Desenvolvedores do jogo Two Point Hospital agora vão atacar na universidade. Two Point Campus Está sendo desenvolvido e também vai ter suporte nativo para Linux. Eles responderam no fórum do jogo na Steam. É que não gostariam de anunciar agora, porque ainda não está finalizado. Mas parece que a versão para Linux não vai ser problema para eles. Acesse a página do jogo. No seu programa de jogos da Steam. E coloca ele na sua lista de desejos. Para mostrar a eles que realmente tem jogadores no Linux. Que vão pegar o jogo quando for lançado. Game on Linux.com Nova versão do programa Steam Beta. E no lado do Linux. Traz correções nos tempos de inicialização dos jogos sendo executados com o Proton. Problema de desempenho na abertura do programa. Quando o login já está salvo. Algo que muitos de nós usamos. Que vacilo. Mas já corrigiram. Steam News É isso aí. Semana que vem trago mais o Rob Linux Notícias. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz, saúde e até mais. Tchau, tchau. Scratch lines e charcoal. Scratch e correções de algumas funções matemáticas. Melhorou-se o ACO para funcionar com praticamente todos os jogos de D3D. Melhorou-se o ACO para funcionar. Melhorou-se o ACO.